Oi, 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 opadinho! Sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje, pessoal, eu estou aqui no Freezy Tag, no Roblox. Pra quem não sabe, esse jogo é um pega-pega congelante. Então, pessoal, já deixa o seu like fantástico aqui no início do vídeo e vamos lá para a primeira partida! Pessoal, começou aqui e eu sou do time dos pegadores, que no caso são os vermelhos, então vamos lá que a gente tem que congelar todo mundo aqui do mapa, né? Vamos ver, cadê o povo aqui? Só deixa eu baixar um pouco o meu som. Aí, cadê a galera ali, ó? E a gente consegue ver por ali quem... Onde é que estão todo mundo, né? E eu já vim para um lugar que eu não achei ninguém. Ah, e lembrando que dá descongelante, tipo, se uma pessoa for congelada, um amigo dela pode vir descongelar ela. Enfim, vamos lá. E a gente tem que tentar congelar todo mundo. Onde é que tem gente? Isso, quero ver todo mundo congelado, hein? Ah, e eu não posso ficar muito perto de quem eu peguei, porque senão eu morro de guardar caixão, né? Vamos lá, galera. Onde é que está esse povo? Eu estou sentindo que tem alguém por aqui, hein? Não, não tem ninguém. Peraí, eu acho que falta poucas pessoas para serem pegas. É, falta só duas. É, falta um. Não, agora já não falta todo mundo. Aqui, aqui, aqui. Peguei, peguei, peguei. Ah, tá. Que susto. Eu pensei que era uma pessoa ali, mas não é. Tá, eu não posso ficar muito perto, senão eu vou morrer ali. Deixa eu ver. Cadê esse povo? Tá, está todo mundo congelado aqui, então... Cadê todo mundo? Ai, eu quero subir aqui. Não estou conseguindo. Ali, ó, tem uma menininha. Peraí, eu vou escalar essa coisa aqui. Uh, peguei. Congelei. Boa, galera. Onde tem mais, a gente tem que olhar com muito cuidado. Ai, eu não posso ficar perto. Eu esqueço. Eu esqueço que não pode ficar perto. Aqui, não, não, não. Não, não, não. Ai, meu Deus. Aqui, eu vou pegar essa menininha, gente. Eu vou pegar essa menininha. Congelei. Nossa, congelei, congelei. Boa. Deixa eu ver onde tem mais. Vamos para cá, galera. Vamos por aqui, vamos por aqui. Ninguém vai salvar ninguém. Cadê? Deixa eu subir aqui. Aqui, acho que não tem nada. Ah, tá. Eu estou aqui ainda. Esquece. Uh, não, não. Vem, vem, gente. Ai, eu não posso descongelar, senão vai dar ruim. Vai dar ruim. Aê. Não. Deu ruim, deu ruim, deu ruim. Não, não. Volta aqui, menininha. Eu vou pegar você, menininha. Você não me escapa. Não, 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 não. Não. Essa menininha é muito boa, gente. Ela está descongelando todo mundo. Aê, congelamos, congelamos. Aê, boa, boa. Tá. E agora, para onde que tem mais? Ai, gente, será que a gente não vai conseguir? Eu não sei. Opa. Ah, tá. É um pegador. Eu pensei já que fosse uma pessoa. Eu estou sentindo que tem alguém me observando por aqui. Eu não estou enxergando. Tá, ok. A gente está meio guardando caixão aqui, né? Porque a gente está só dando voltas, né? Tá. Mas cadê? Falta só uma pessoa, então. Porque eu não consigo ver essa pessoa. Essa pessoa está escondida, eu acho. Aqui, aqui, aqui. Aqui, 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 aqui. Não, 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 não. Não vai ajudar, não. Não vai ajudar, não. Não, 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 não. Não, a menininha, não. Por favor, menininha, não. Agora os pegadores não estão aqui para me ajudar. Aqui, aqui, aqui. Não, gente. Eu estou sozinha aqui. Não, não. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Tá, congelei, congelei. E agora, moça, eu estou te vendo. Não, não, não. Ai, meu Deus. Congelei, congelei, congelei. Ai, eu enganei ele. Eu translei. Tá, para lá, para lá, para lá. Tem uma. Tá, será que eu consigo pegar? Aqui, aqui. Calma. Calma, 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 calma. Não, 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 não. Ele não pode conseguir. Não, aqui, aqui, aqui. Peguei, peguei, peguei. Boa, boa. Gente, quem mais que falta? Ah, aqui. Ai, ai, ai. Ai, eu estou preso. Ai, eu estou preso na árvore. Não, galera. Não, 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 não. Não, 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 não. Peguei, peguei, peguei. Ai, meu Deus. Perdi um pouco de vida, mas peguei. Gente, tem que ter muito cuidado. Tá, onde é que tem mais? Ai, que susto. Pensei que você ali, mas não era. Não, 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 não. Alguém está descongelando aqui. Opa, eu vi você invisível. Você achou que eu não ia te ver? Ah, cadê? Aqui. Vem cá, vem cá. Não vai. Ai, congelei, boa. Galera. Ai, meu Deus. Não quero esses baos, não. Será que falta mais gente? Eu não sei. Eu não estou vendo. Ai, gente. Essa partida está muito doida. Pera. Tá, aqui não tem ninguém. Tá, falta quem? Se a gente tenta pegar todo mundo e daí... Oh, oh. Menininha. Menininha, menininha, menininha. Menininha, você não vai escapar. Não. Congela. Congela, congela, congela. Congela, congela, congela. Não, não, não. Peguei, 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 peguei. Boa. Ai. E ganhamos. Ganhamos. Aê. Boa, pessoal. Conseguimos. Vamos lá para a próxima partida. Pessoal, eu sou aqui do time dos corredores. Então, vamos lá que a gente vai ter que, ó, sair correndo dessa vez, né? Meu Deus, gente. Ai, será que eu consigo subir nessa árvore? Tá, eu vou ficar aqui por enquanto, nessa árvore. Só observando. Ai, uma menininha foi congelada ali já. Não, não, não. Ai, meu Deus. Pera. Cadê a menininha? Sumiu. Ai, gente. Eu estou sozinha aqui. Não, 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 não. Corre. Corre, corre, corre. Ai, meu Deus. Não, não, não. Ai, meu Deus do céu, gente. Calma. Descongela, 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 descongela. Sai correndo que nem doido. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Aqui. Descongela, descongela, descongela. Ai, meu Deus, gente. Ai, muito doido. Tá, parece que tem uma pessoa ali. Ou não, não. Tá, beleza. Tem duas pessoas congeladas ali. Vamos salvar, gente. Tem que salvar, tem que salvar, tem que salvar. Boa, boa. Vem, vem, vem. Vamos, galera. Se manda, se manda embora. É assim, gente. Congelou, descongela, você correndo. Tá, tem dois congelados lá. A gente tem que mais sobreviver aqui, né? Nesse modo do que, sei lá o que, irmã. Vamos lá. Gente, peraí que eu vou sair aqui onde tem essa galera meio que congelada. Aqui. Não, não, não. Dei de cara, dei de cara. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Fico congelada. Descongela aqui. Ah, não deu tempo de ela me salvar, gente. Ah, e o meu negocinho, o meu cubo de gelo, ele é colorido. E se vocês tiverem ouvido uma música de fundo, é porque tá passando carro com uma música aqui. Carro de propaganda. Aí, boa. Vamos. Aí, não deu tempo. A menininha. A menininha ficou. Ah. Ah, gente, quase. E eu ganhei uma caixa aqui. Tá, vai, vai. Isso, isso, isso. Não. Por quê? Por quê que eles não... Ah, tá. Ele é pegador. Gente. Eu acho que eu fui pegar de novo porque eu não consegui salvar a menininha. Vem alguém salvar a gente. Por favor. Não, não é. Não é. Tudo vermelho. Gente, será que eles vão conseguir ganhar? Não sei, hein. Vamos lá. Tem sorte. E eu tô aqui piscando. O ruim é que fica tudo embaçado quando a gente é pego, né. Aí, alguém descongela. Alguém descongela. Ahn... Tal. Será que isso aqui é de graça? Ah, não é de graça. Nossa, gente. Eu tô triste. Eu quero sair daqui. Eu não quero ficar no gelo. Não quero virar gelinho, galera. Ai, ai. Mas... Eu acho que a gente não vai ter sorte. Eu acho que a gente vai virar... A gente vai virar... Coisão. Gelo. Mais gelo do que a gente... Ai, não me abandona, galera. Ai, legal. Eles iam me abandonar, gente. Vocês viram? Vamos esperar alguém nos salvar. Ou senão a gente vai tudo congelar. Gente, cadê o povo pra vir salvar a gente? Tem que salvar no vale. Ai, aqui, aqui, aqui. Ai, boa, boa, boa. Ai, não aguentava mais virar gelo. Não, não. A menininha ficou. Gente. Ai, não dá de salvar ela. Tá, acho que foram salvar ela. Beleza, vou dar um fora daqui enquanto isso. Eu vou lá pra baixo. Deixa eu ver o que tem. Não tem... Tomara que não tem nenhum pegador aqui embaixo. E a gente tem que cuidar pra salvar. Bom, parece que só tem uma congelada. Que é aquela menininha lá. Então, tá de boa, gente. Eu acho que os pegadores não vão ganhar, né? Tem um minuto pra gente sobreviver. Eu acho que eu vou ficar aqui embaixo, gente. Eu vou ficar aqui embaixo escondida. Por eu não ser pega. Olha que legal o laguinho, gente. Ai, que susto, menininho. Oi, oi, oi. Tudo bom? Tudo bom? Vamos tomar banho. Tá, vamos pra cá. Eu vou pra cá. Cada um pra um lado. Eu não sei se eu me arrisco sair lá fora. 50 segundos, pessoal. Não sei. Eu não sei se eu me arrisco. Ui, meu Deus. Quase quem me viu. Será que quem me viu? Acho que não. Tá, beleza. Vamos tentar salvar lá aquelas pessoas. Ai, mas não dá de por aqui. Por onde que vai? Ah, tem que ser lá por onde eu tava. Sério isso? Ai, meu Deus. Tem 30 segundos. Será que eu tento? Ai, meu Deus. Vamos lá. Vamos lá, gente. Vamos lá. Aqui. 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 Aqui, ó. Tem bastante gente. Ali. Ai, menininho. Eu não consegui te salvar. Meu Deus. Eu não consegui te salvar, menininha. Desculpa. 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 Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Corre, gente. Ai, tá vindo uma pegadora de lá. Ai, meu Deus do céu. Tem 12 segundos. 12 segundos. 12 segundos, galera. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Aqui, aqui, aqui. Ai, meu Deus. Vem pra cá, meu Deus. Tanasha. Corre. Aqui. Voltei, voltei. Aê. Os corredores ganharam. E, pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o seu like. Se inscreva aqui no canal. É isso. Um beijo a todos e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.